Olá, desbavador de Jarton! Aqui quem fala é o Sérgio, do Magência e Dragões, e hoje estou mais uma vez com o meu amigo Loureiro. Fala, Loureiro! Fala aí, galerinha! Tamo junto mais uma vez! E hoje vamos falar de mais um local perigoso, local de ameaça, local de ameaça, né? É o nome da série, local de ameaça! Meu Deus do céu! Até o final da série a gente acerta o nome! Já está na metade da série e eu ainda estou perguntando dessas, né? Para falar aí de mais um local, ele vai dar a planta para você de como que esse local funciona, o que você pode fazer lá, o que você não pode fazer lá, onde que você vai morrer na tua próxima sessão. Fala, Loureiro! Então, galerinha, esse é um lugar, não vou dizer polêmico, mas é um lugar complicado. É um lugar, eu sei que a grande maioria dos aventureiros de Jarton não foi, a maioria não foi. As Sanguinárias. Irmão, se quer falar, explica um fato de Fátima e 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 Fátima. Então, vestidos dele não somem assim do nada. Então, as Sanguinárias são o corpo antigo do Caio Andronach, que ele perdeu quando ele foi expulso do Panteão. E é hoje, é a maior cordilheira de Arton, é um lugar gigantesco, não sabe nem a que altura isso chega. E é povoado por quase todos os monstros que existem em Arton. Tem sempre alguma versão daquele monstro de Arton nas Sanguinárias. É quase o reino dos monstros esse lugar. É um lugar, tipo assim, surreal. Não preciso nem dizer que, tipo, pelo menos um quinto da população das Sanguinárias é dragões. Dragão, morcego gigante, grifo, até mesmo escorpiões gigantes, lacantropos. Você acha que, entendeu? Aquelas formas atrozes de urso, de lobo, javares, que você vai encontrar aqui. E, cara, é uma região tão complicada, tão complicada, tão perigosa, que o próprio templo de Caio Andronach se encontra na região. Ele retornou ao Panteão, Voltação dos Vinte Deuses, e o seu templo fica aqui. E não tem como chegar nele por magia e nem escalando. Só, talvez, voando, se tu souber voar bem. Porque onde ele fica localizado nas Sanguinárias é um lugar de muita ventania. Entendeu? Então, só sabendo voar bem, ou você estiver milagrosamente tentando estar jogado no dragão. Que, possivelmente, você será jantado por esse dragão mais tarde. Mas é outro departamento, né? Mas Eldaros, o sumo sacerdote de Caio Andronach, ele guarda o tempo com sua vida. Possivelmente, é um dos lugares mais perigosos da Sanguinária, que já é um lugar perigoso demais. Demais. Mas existem outros pontos nas Sanguinárias que são bem complicados. Além do fato da Sanguinária já ser um lugar, um reino de monstros, né? Dragões. Você pode encontrar cobolts aqui, né? Tribos de cobolts. Você encontra outras tribos na região. Tribos trogoditas, homens, escorpiões, orques, escoblinó de forma geral. Até mesmo humanos bárbaros vivem na região. Então, andar por aqui é um grande perigo. Porque qualquer aventureiro na região, ele é quase que se liga. Porque tudo aqui é tudo muito grandioso. E sempre tem alguma coisa de caçando nas Sanguinárias, né? E as Sanguinárias, elas apresentam algumas coisas que, se fosse só, se fosse fora da nossa Sanguinária, já te mataria. E por estar dentro da Sanguinária, o grau de periculidade é forçamente maior. Além do templo de Icarina da Noque, os outros lugares na Sanguinária estão bem complicados. São mais quatro. Um, é dito que a igreja de Megaloc se localiza na região. A igreja sede de Megaloc se localiza na região. Se é verdade ou não, não há muitas informações. Mas, o que há de confirmação na região é o seguinte. Existe um lugar chamado Laboratório Dragão de Aço. É contado uma lenda que um mago alquímico conseguiu produzir um golem em formato de dragão. Não se sabe como esse mago veio a morrer, mas é dito que nesse laboratório existem alguns artefatos mágicos. Porém, o dragão de aço, o golem dragão, guarda esse laboratório como se fosse o próprio covil. Então, acredito que saqueá-lo não seja uma tarefa muito fácil. Outro ponto que existe nas Sanguinárias é o chamado covil de Slick. É dito que é um covil controlado por um homem escorpião, sacerdote de Megaloc. e parece que a própria tribo desse Slick, esse socialista do Megaloc, mora nesse covil, mas o maior perigo mesmo é o Slick. Imagine um homem, metade homem, metade escorpião, gigante, não pode ter um tamanho comum, nunca vai ter, vai ser sempre um tamanho gigante, tipo uns 5 metros de altura, e o cara ainda controla a magia divina por ser servo de Megaloc. Então, eu acho que não é uma boa coisa você tentar enfrentar ele, sem contar que você já vai ter debilitado e ter passado por toda a tribo de homens escorpiões antes de chegar nele. Mas é dito que ele guarda relíquias arcanas e relíquias divinas com ele, que ele tomou de outros aventureiros que tentaram invadir seu covil. Outro ponto, talvez um dos mais perigosos, se não o mais perigoso da região, como eu já disse, as sanguinárias por si só já são extremamente perigosas, seu reino dos monstros, território de contato de todos os monstros. Mas é dito que existe um lugar nas sanguinárias conhecido como Uraziel, Castelo Vivo. Pelo que contam as lendas e rumores, existe um castelo que voa por volta do território das sanguinárias, só que esse castelo voador, ele é uma área de tormenta. O próprio castelo é uma área de tormenta. Então imagina, você está no meio das sanguinárias, um lugar que, tipo assim, cara, um bode montanhês te mata. Entendeu? Uma coisa assim, tudo muito absurdo. Qualquer coisa ali te mata. Entendeu? Vários outros perigos e de repente você monta um castelo voador que é uma área de tormenta dentro de uma região contada por monstros. Imagina o que deve ter nesse castelo. O que deve ter sido corrompido que existia na sanguinária que agora está dentro daquele castelo servindo a tormenta. cara, como eu gosto de dizer, TPK. TPK, gente. Aceita, aceita. Você ir para lá é TPK. Mas, existem aventureiros que querem provar toda a sua coragem indo para as sanguinárias. Recomendo que pensem duas vezes. Mas, se quiserem ir, basicamente é isso que vocês vão encontrar nas sanguinárias. monstros, dragões, tribos, locais perigosos dentro do próprio perigo e um castelo voador que é uma área de tormenta. Bom, por já só. E você, Sérgio? O que você acha dessa região? Você como médico? Eu estava planejado, né, antes de eu passar a campanha dos bravadores para você. Não, pessoal, eu ia passar por dentro das sanguinárias. inclusive um dos rubis da virtude está lá. Mano, é TPK. É um lugar que, tipo assim, 90% de TPK. É, ué. Mas, cara, o jogador é uma raça que tem uma sorte inacreditável, cara. É, mas até quando vai durar sorte de jogador? Nessa campanha que a gente mexe? Até quando? Até quando? Não sei. Não sei. Não sei mais. Assim, para mim, uma boa aventura que você pode fazer para as sanguinárias é justamente uma aventura de busca, né? Você tem que buscar alguma coisa lá dentro. E aí, cabe da sua imaginação o que os jogadores vão buscar. E aí você pode colocar o Kalian Leró aqui no meio da história. porque os deuses aí são muito influentes no mundo de Tormenta, né? Ah, são quase influentes. Vários relatos de gente que tentou para trocar uma ideia com deus. É, então, cabe da sua imaginação um pouco aí também. E, é, eu pelo menos faria uma aventura de nível alto, tá? Acima do décimo segundo, décimo terceiro nível, até o vigésimo, assim, você consegue fazer boas aventuras dentro das sanguinárias, né? É recomendável, né? Você colocar personagens com um nível um pouco mais alto nessas áreas um pouco mais complicadas porque a sanguinária ela só perde para a área de Tormenta, né? Em termos de dificuldade. Ah, com certeza. A de Tormenta é complicadíssima. Loureiro, obrigado aí mais uma vez pelo vídeo. Tamo junto. Galera, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like caso você tenha gostado do nosso conteúdo, né? E vocês estão convidados todos a participar aqui do clube de membros do Magistras e Dragões. Em breve estará no ar. Não sei se até o lançamento desse vídeo já vai estar no ar, mas o botão está aí embaixo caso já esteja no ar. E temos também o nosso Apoia-se, tá? A partir de 4 reais você pode nos ajudar a continuar existindo e a partir de 20 você já pode estar participando de nossas mesas, né, Loureiro? Sim. Então, galera, valeu, é nóis! Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau!